Gislene, tem novidade sobre a Operação Alba Branca? Tem sim, Zanuelo, ex-presidente da Cooperativa Agrícola Familiar de Bebedouro, presta novo depoimento sobre esquema de propina em contratos da merenda escolar. Ao contrário de outros investigados, ele isenta a Baleia Rossi e confirma a participação de outros políticos. 20 prefeituras da região são investigadas. Durante mais de duas horas, Cássio Chebab foi ouvido no primeiro plantão de Bebedouro. Dessa vez, ele prestou depoimento a corregedoras do Departamento de Inteligência e Combate à Corrupção da Corregedoria Geral da Administração Estadual. Elas vieram da capital paulista para investigar sobre possível superfaturamento da nova sede da cooperativa às margens da rodovia Armando Salles de Oliveira. Quase 500 mil reais do Banco Mundial teriam sido repassados à COAF dentro do projeto Microbacias 2. O advogado de defesa de Chebab falou sobre o depoimento. Ele participou apenas do início da construção, na fase de terraplanagem e quando do início das estruturas metálicas. Mas, posteriormente, ele já se afastou da cooperativa, mas não era ele quem geria pessoalmente os recursos, porque ele não estava entre as três pessoas que fizeram o curso junto ao CATE para a gestão do negócio. Quem eram as três pessoas? Ele informou o nome dessas pessoas às autoridades investigantes. O advogado também conta o que Chebab fala sobre a participação de políticos no esquema anteriormente investigado. Diferentemente dos outros depoimentos, Chebab isenta a participação do deputado federal Baleia Rossi, mas confirma a dos outros. Aqueles nomes que ele já afirmou ficaram mantidos, embora não tenham sido questionados aqui. E há políticos que ele isentou de responsabilidade. Quem que ele confirma e quem ele isenta? Eu posso dizer apenas quem ele isentou. Ele isentou o Baleia Rossi sobre quem ele foi questionado. Agora, com relação aos políticos que ele mencionou, aí eu não posso dizer os nomes. Segundo o primeiro depoimento de Chebab, publicado pelo jornal Estado de São Paulo, Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, e o secretário estadual de Transporte e Logística, Duarte Nogueira, teriam recebido propina de contratos de merenda escolar fechados pela cooperativa em 2014 com o governo paulista. Baleia Rossi foi citado nos depoimentos do ex-vice-presidente da cooperativa, Carlos Alberto Santana, e por um ex-vendedor da COAF. Os dois inocentam os outros citados. O depoimento de Chebab faz parte de uma delação premiada. Novos fatos deverão ser apresentados em documentos por ele em breve. Por conta da relevância das informações passadas pelo Cássio, o que nós aguardamos é homologação até para continuidade, porque ele tem muito mais informação a passar. Inclusive documentos que já foram por ele separados, e que ele só aguarda mais uma oportunidade para prestar algum depoimento e então fornecer esses documentos. Débora Lapini, de Bebedouro, para o Jornal da Clube. E o deputado Baleia Rossi se manifestou após o novo depoimento da Operação Alba Branca. A verdade começa a ser restabelecida, como eu sempre afirmei, eu não tenho nenhuma relação com esse caso. E já pedi para que meus advogados, eles processem criminalmente essas pessoas que mentirosamente citaram, mencionaram, de ouvir dizer o meu nome. E o secretário estadual de Logística e Transportes, Duarte Nogueira, informou em nota que é mais uma tentativa do depoente em manipular a opinião pública. Recentemente, os veículos de comunicação levaram ao conhecimento de todos informações que desmentiam sua participação no caso. Em nenhum momento das investigações, o nome de Duarte Nogueira foi citado e muito menos houve menção à relação direta. E finaliza dizendo que repudia as novas declarações. Zanuelo. E mais, Gislene. Já o deputado Fernando Capês reafirmou em nota que a verdade será restabelecida. Segundo Capês, usaram seu nome e seu prestígio sem sua autorização ou conhecimento. Colocou-se à disposição da Justiça para ser ouvido e apresentou antecipadamente suas últimas declarações de imposto de renda e suas contas bancárias.